Sou na terra Cada motivo é um motivo pra eu te procurar Inseguranças, incertezas querem me barrar A cada passo é um tropeço e eu tô indo pra guerra É confusão de sentimentos no meu coração Eu travo em sua frente, sinto gelo em minhas mãos E mesmo assim tive coragem e vou te dizer Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Então devolva de uma vez o que levou de mim Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Amor perfeito tem começo, meio e não tem fim É confusão de sentimentos no meu coração Eu travo em sua frente, sinto gelo em minhas mãos E mesmo assim tive coragem e vou te dizer Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Então devolva de uma vez o que levou de mim Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Amor perfeito tem começo, meio e não tem fim Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Então devolva de uma vez o que levou de mim Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Amor perfeito tem começo, meio e não tem fim Amor perfeito tem começo, meio e não tem fim